Ela não sabe que o pai está, fez tudo o que fez, como é conhecimento aí de toda a mídia, como é conhecimento dos depoimentos que foram feitos. Crente ligado, a advogada da família de Sara Mariano, dá detalhes sobre sua filha. Se prepara aí, crente ligado, ela revelou algo de chamar a atenção sobre a filha de Sara, é de arrepiar isso aqui meus irmãos. Assista até o final, para ver mais detalhes. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações, a maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder, sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, atualizações sobre o caso Sara Mariano. Em uma breve entrevista com a advogada da família de Sara, são reveladas algumas coisas importantes sobre a Esmeralda, a filha de Sara. Algo muito sério, segundo a advogada, a filha não sabe sobre o seu pai, ela não tem ciência de que seu próprio pai eliminou a vida dela, entre outros detalhes. Confira agora esse fato. Gente, gente, boa tarde a todos e todas que estão aí nos acompanhando. Inicialmente ela chega logo, ela subiu as escadas pela lateral, lá no fundo, justamente para evitar que essa criança seja exposta. A gente tem tido esse cuidado e é importante que se tenha. Ao entrar ela me cumprimentou, porque eu acabei conhecendo e tendo acesso a ela no sábado, quando fui entregar a família materna. E aí de imediato ela já é levada para uma área. Aqui na DERCA tem uma área específica voltada para as crianças, com algumas salas. A sala que é feita oitiva, uma brinquedoteca, que tem vários brinquedos, boneca, aqueles tapetes de montar, que tem outras crianças, inclusive aí, também para serem ouvidas. E outras três salas que seriam o passo a passo desta oitiva especial. Então inicialmente essa criança está com autoridade policial desde esse horário. Imediatamente quando ela chegou, ela já foi levada para essa sala que já é fechada, esse ambiente só de crimes. Depois disso ela é levada para a sala da psicóloga e passa também pela assistente social. Bem como a avó paterna já passou por essa assistente social. Então a gente não tem como precisar quanto tempo vai durar, mas é importante a gente deixar consignado. Que desde o dia que a gente veio aqui e foi conversado, o doutor Uvaldo solicitou essa oitiva aqui na delegacia. Foi uma solicitação do delegado responsável pelo caso para que isso acontecesse. E isso é feito todo com base no protocolo do CNJ. E esse protocolo deixa claro que essa criança não pode ser revitimizada. Então esses cuidados estão sendo tomados para que essa criança tenha o melhor interesse protegido. Então independentemente da situação, e eu deixo aqui muito claro, a criança não sabe o que aconteceu. Ela não sabe que o pai está, fez tudo o que fez, como é conhecimento aí de toda a mídia, como é conhecimento dos depoimentos que foram feitos. Essa criança não sabe. Ela sabe que a mãe dela está no céu e ela acha que o pai dela é inocente. Isso foi contado a ela, é isso que ela entende. Então a gente precisa entender também que essa criança de 11 anos não sabe a verdade. Doutora, é importante a comunicação para se informar e ao celular pessoal que ela tem? Não, ela falou que não está assistindo televisão, que não está tendo acesso ao celular. Ela disse inclusive que não está nem comprando pão. Ela disse que está ficando em casa e que ela não está tendo acesso. Fora isso, ela não vai para a escola desde o dia 25 do 10. Então ela não está tendo acesso a outras pessoas que pudesse contar. Ela me relatou que foi uma vez na casa onde eles moravam, porque eles tinham cachorro, e um vizinho, ela não disse quem, questionou a ela se a ficha dela já tinha caído, que a mãe dela morreu. Mas aí tiraram ela já de lá, mas ela não sabe. Ela não sabe a real situação. Acho que ela pode ter visto uma coisa ou outra, mas ela não sabe. Ela acha de verdade... Quais são os próximos passos daqui para frente, hein? ...pela boa materna à escola, pela primeira vez desde o desaparecimento e morte da mãe. É, mas ela não foi para a aula. Ela chegou lá de surpresa. Na quinta-feira pela manhã, a família paterna recebeu a notificação, a citação da justiça. Depois que essa citação foi entregue, ela sai de casa. A gente recebeu algumas imagens que ela estava no mercado, porque a população toda está, né, acompanhando o caso. E aí, na sequência, ela leva na escola. A diretora, inclusive, esperava que fosse comunicado, quando essa criança fosse voltar, para que essa criança fosse recebida e acolhida. Mas disse que o acolhimento aconteceu, todos os colegas brincaram, a receberam bem, mas, obviamente, ninguém tratou do tema. Até porque a gente tem que ter um cuidado. E foi como eu disse a ela, no sábado, quando eu estava com ela, e dona Dolores, vó materna, que fique claro, disse a ela. Minha filha, você vai saber a verdade. Você vai entender a verdade. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa criança foi criada ali com a mãe, com o pai. É um crime bárbaro. É um crime que te choca os adultos. Imagine uma criança envolvida. Então, não dá para chegar de vez e contar a ela a verdade. A gente está esperando aí a finalização do inquérito. Mas é impossível que essa criança, a partir do momento que ela volte a ter acesso à televisão, ao celular, não fique sabendo da verdade. Ai, muitos vêm comentando sobre a carta que Sara escreveu, mas, segundo as informações, essa carta foi manipulada. Então, isso confirma que a menina não sabe sobre seu pai. Com dona Dolores. Sobre a carta, o que é que o senhor tem a dizer? Foi a criança que escreveu mesmo? Ou ela foi indicada, alguém usou a criança? O que é que o senhor tem a dizer? É perfeito, Paulo. Na verdade, a carta, o Zé, colocamos um perito para poder estar avaliando essa carta. E, no dia de hoje, ele trouxe esse laudo pericial, onde era tudo que já imaginávamos. Era uma carta falaciosa. Na perícia, diz que essa carta foi parcialmente escrita pela criança. Outras duas pessoas participaram da escrita. E esse parcial, o Zé, da criança foi a base de coação. Então, os peritos atestaram a ilegalidade da carta e a falsidade da carta. Falsidade da carta. Isso é perigosíssimo. Muito perigoso. Isso aí pode incorrer até em crime nas pessoas que induziram e participaram com a criança. Pois é crente ligado. Imagina a menina inocente, saber de toda essa atrocidade. Como o psicológico dela vai ficar. É muito triste. Comente aqui o que você acha disso crente ligado. Que todos os dias você vai lembrar Que sou teu pai, não te abandone, sempre vou te amar Vou te amar Toma, só uma paz e vai passar Eu sei Por isso você tenta disfarçar Pras pessoas em tua volta Eu vou fazer você sorrir E todos os dias você vai lembrar Que sou teu pai, não te abandone, sempre vou te amar Calma, só uma paz e vai passar Eu vou te amar Eu vou te amar